Apesar do pedido de extradição de Alan dos Santos, autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o jornalista pode não ser extraditado dos Estados Unidos. Isto porque, de acordo com o colunista Igor Gadelha, do site Metrópolis, o governo prepara um parecer contra a extradição do jornalista. O documento deverá ser enviado às autoridades dos Estados Unidos, que já receberam o pedido de extradição, mas que ainda não deram prosseguimento a ela, já que o nome de Alan dos Santos não aparece na lista vermelha da Interpol. Segundo o colunista, o documento será preparado pelo Ministério da Justiça e deve trazer como argumentos contra a extradição o fato de Alan ser acusado de crime de opinião. Lembrando que Alan dos Santos é jornalista e a Interpol não prende jornalistas. E você, o que pensa sobre isso? É justo ou injusto o que estão fazendo com o Alan dos Santos? Você pode ter opinião diferente da dele, mas o que estão fazendo com o Alan dos Santos é ditadura, é um absurdo.